Tudo bom, pessoal? Começando essa semana com uma boa notícia. Na verdade, essa notícia é da semana passada. Eu esperei um pouco mais para ver se haveria algum tipo de alteração, porque normalmente, quando a USCIS solta algum tipo de notícia nesse sentido, eles publicam alguma notícia nesse sentido, alguns dias depois, eles trazem algum outro tipo de informação. Então, por isso que eu esperei para trazer essa informação para vocês, já com as atualizações que eles, obviamente, postam em seguida. A USCIS postou na semana passada uma nova norma, uma nova instrução para que todos os seus agentes, vejam, eles postaram dizendo seus agentes, quer dizer, os agentes e o USCIS, mas se abriu para os agentes consulares também. Todos os seus agentes estão sendo instruídos, inclusive os consulares, a usarem jurisprudência, vamos chamar dessa forma para vocês entenderem, não é esse termo exato, mas vamos chamar dessa forma para vocês entenderem. Quer dizer o quê? Se uma pessoa tem um determinado processo já protocolado, protocolado, este processo tem uma decisão já tomada por um determinado agente, não necessariamente esse mesmo agente aqui que está agora com essa decisão na mão. Se esta pessoa já tem um processo e uma decisão, este agente aqui deve manter esta mesma decisão, uma prorrogação de um visto H, um visto J, alguma coisa nesse sentido, você também vai ter essa facilidade. Então, quer dizer, muitos processos vão ser sim simplificados por causa disso, porque vai passar a ser praticamente uma renovação mediante análise de alguns critérios muito mais simples do que uma análise processual inteira, vai economizar tempo, vai economizar agente, e com certeza absoluta isso vai acabar impactando na velocidade de processamento dos demais processos, porque você não vai ter essa perda de tempo e nem de agente com coisas que já deveriam ter sido vistas lá em primeiro momento. Então, quer dizer, isso vai ser simplesmente a reaplicação de uma decisão de um agente para o outro nessas condições de renovações ou de extensões onde eles vão fazer. Excelente, parabéns realmente, isso foi uma coisa super bacana. Eu esperei um pouco para gravar porque eu queria entender se não viria algumas coisas posteriores, vieram coisas posteriores e eu já trouxe aqui para vocês. A má notícia que eu disse para vocês que eu ia trazer aqui, na verdade não é uma má notícia, né? Porque a gente já vem falando disso há muito tempo atrás. Vocês perceberam que o governo Biden vem dando essas questões de imigração em pequenos contagotas? São, ah, eu vou soltar uma coisinha aqui, eu vou soltar uma coisinha ali, para que as pessoas falem, nossa, ele está fazendo pela imigração, ele está mexendo na imigração, ele está estruturando a imigração, ele está realmente focando e as pessoas criam aquilo que eu tenho muito medo, que eu falo sempre para vocês, que é a expectativa, né? Quando o ser humano cria uma expectativa em cima de uma determinada situação, às vezes ele muda a vida dele inteira, acreditando que aquilo ali vai realmente acontecer, porque aquilo ali vai ser realmente o melhor ponto da vida dele e às vezes não acontece, às vezes demora e isso acaba envolvendo uma série de questões, inclusive emocionais e financeiras. A grande campanha, o grande mote de campanha do governo Biden, do presidente Biden, foi realmente essa questão da reforma imigratória e da anistia para os indocumentados. Isso já tinha sido prometido, que seria visto e já seria definido nos 100 primeiros dias de governo e isso não foi, nem sequer existe uma votação disso ainda, tá? Foram colocadas duas bills, eu já expliquei isso aí em outros vídeos para vocês, uma foi para a Câmara, a outra foi para o Senado, simultâneas, o que isso não, na minha opinião, não foi a melhor escolha, porque só vai protelar e vai demorar mais, e sinceramente eu digo para vocês que quanto mais demorar para eles é melhor, porque eles vão garantir reeleições sucessivas, porque se você retirar um presidente que está com essa promessa de campanha, que está com esses projetos no Congresso, possivelmente o próximo presidente, se for inclusive de um outro partido, ele possivelmente vai deixar isso lá para daqui a 100 anos ser analisado. Então eu particularmente acho que ele está se encavando aí numa próxima reeleição e assim sucessivamente até que se atinja os 8 anos necessários nesse projeto dele aí para ter a cidadania dessas pessoas indocumentadas. Talvez aí três mandatos consecutivos, pelo menos. Isso não é muito bacana, porque é costumeiro de você ver isso na esquerda. Eles jogam a migalha para que o povo acabe acreditando que no meio dessa migalha vai cair aí um pedacinho de pão, que é o que eles precisam para suprir aquelas expectativas deles se sentirem realmente justiçados dentro de uma tremenda injustiça que eventualmente possam imaginar que esteja acontecendo. E é uma tática muito usada há muitos anos por governos de esquerda. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer e a gente sabe disso. Mas eu acho que o presidente Biden, vem outra boa notícia, usou muito isso como mote de campanha. E ele sabe que ao passo em que se ele protelar, ele pode garantir as reeleições sucessivas, ele também sabe que se ele não aprovar algo dentro deste mandato dele, ele não vai se reeleger, ele vai estar frito. Então ele não vai ter nem a próxima eleição se ele não aprovar isso dentro deste mandato. Então ele sabe disso, ele tem essa consciência. Quanto mais ele enrolar, melhor para ele. Quanto menos ele aprovar, pior para ele. Então eu acho que vão jogar aí esses faralhinhos durante um tempo aí para que as pessoas vão imaginando o que está acontecendo. Enquanto isso, eles vão fazendo as movimentações políticas ali dentro da casa dele, da casa do governo, que é onde eles querem. Ele tinha prometido que ele não iria aumentar o tamanho da Suprema Corte, que hoje é republicana, né? A maioria dos ministros lá, vamos chamar assim, são republicanos. Eles estão querendo colocar mais gente lá dentro para justamente ter um número maior de democratas ali dentro e desequilibrar a Suprema Corte. O que isso vai ser um absurdo, vai ter uma luta muito grande contrária, uma força muito grande contrária, porque ele prometeu isso publicamente. Tem diversos vídeos dele dizendo que ele não faria isso. A Câmara, inclusive, dizendo, não, nós não vamos fazer isso. E agora, cogitou-se fazer isso novamente. Mas, vamos nos apegar a essa boa notícia, porque com certeza absoluta, eu acredito que a partir do meio do ano, muitos vistos vão ser sim simplificados no processamento, o que vai fazer com que todos os outros vistos que estão lá atrás devam ser analisados aí com uma agilidade um pouco maior do que estava vindo desde o começo do ano passado, que todo mundo acabou tendo aí uma série de restrições por causa do Trump, da própria USIS e da pandemia. Certo? Grande abraço pra vocês, uma excelente semana. Deixa seu comentário aqui, o que você tá achando dessa administração de Joe Biden. Vai ter amnistia? Não vamos ter amnistia? Teremos outras boas notícias? Existem outras quirelinhas sendo jogadas ali dentro do Congresso pra serem votadas, devem ser aprovadas. Nessa questão de imigração eu vou trazendo aqui pra vocês, mas deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa nova administração. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.